Galera, Elite nas caçadas aqui, não tava fazendo nada abrir uma caçadinha aqui em Logas, né, né, né E eu tô aqui na região já da toa, os meninos do discote estão aí como vocês podem ver Então vamos lá que tem um detalhezinho ali pra vocês, olha Eu tô caçando os fazão, tô aqui ó, ó Olha o que tem aqui, tá tudo pelado ali, porque eu diminui os gráficos aqui pra derrubar os fazão com a 16, né E ver se aviste o gato Aí quem chamou, quem chamou aqui, olha galera Olha que bicho bonito galera, dá uma olhada nisso 75 a 90 quilos, de 280 a 350 pontos É um belo de um presente, cara Chega a galhada, cobre o rosto do sem vergonha Isso que eu tô vindo, ó, só pra mostrar pra vocês, ó Eu vim lá de baixo, caçando os coelhos ali, atirando, ó Achei rastro um coiote, seguindo, achei, matei outro coiote, matei os porcos Aí vim pra torre aqui, ó Com a 16 aqui E aí me aparece esse bicho aqui Então, né, né, né Não tá fazendo nada, já focalizamos e tudo Vamos lá derrubar o bicho Que ele tá bonito, tá E lá vai ele Ó Vem cá bichinho, vem Vou embora Não caiu não? Ainda não, moço Calma Só falta eu achar o coiote no meio do caminho Há tempos que eu não caçava o fazão assim Mas a ponto de vocês aqui, ó Pra derrubar os coelhinhos não tem coisa melhor do que você depenar o mapa Isso que é? Não, é um mula, é um viado calda branca É um viado calda branca? Isso, isso, isso E um calda branca não típico, seu zado Ah É Relaxa, deu cor Que caramba Olha aí Aquela caçada nossa de picadinho, né No final da caçada lá O rastro de porco que eu tava seguindo O poiquim deu O poiquim deu De 190 a 205 quilos Quando eu peguei deu 1165, 63 Caramba É Continua aqui Eu falei, ah, vou baixar tudo aqui Vamos caçar ali de 16 Pra eles poder derrubar os bichos Aí eu tava lá embaixo Lá ele chamou, né Aí eu tinha tirado no porco Correu pra cá No rumo da torre lá de baixo Porque eu não achei o coiote Aí eu falei, vamos lá, né Quando eu subi na torre eu chamei Aí vieram a seme ali Mas ele começou a ficar daquele lado Eu olhei Nível 20 no urso negro Seu suado Olha, olha, Marcelo Aí sim, Marcelo Aí sim, seu Marcelo Aí lá Eu dei o tiro de R8 R8 tá derrubando tudo Mas como esse animal marca grande Já ouviu E o Elite, ele ficou pra que lado? Ele tá descendo aqui Mas não é pra atirar nele de novo não Atirei na... Ele tá indo meio que na tua direção Mas eu atir... Eu acho que não Se ele chegar aqui ele vai tomar flechinha Ou Elite Fazia aquele cara do alço gigante lá O cara atirou Deu o corpo Não foi isso? Aí depois o segundo foi Tirou no animal do outro Não foi? Foi O companheiro do coronel lá Como que é o nome do cara? O Edu Edu CAC, né? O Elite dele Ele tava caçando na competição E era uma competição muito espécie dessas aí E só faltava o javali Ele tinha matado os outros bichos Só ia pegar o javali Aí ele... Ele foi atrás do javali O cara pegou e... E pediu pra ele pra focalizar O cara lá de longe Já visto o bicho Não, não, não Não atire de novo Não vou focalizar Aí... Quando o cara viu o bicho Que falou que ia focalizar Ele já ergueu com a arma E atirou Ele já atirou e seu da... No... O Edu ficou muito chateado Porque o Edu já tinha atirado no porco Era só esperar ele morrer E já era Corre aí, ô seu zoado O bicho tá aqui Pra você sair na foto O... O... É Eu queria atirar no porco Deixa eu marcar aqui Eu já tô vendo Atira Ó o coiote Eu atirei no coiote E o outro coiote Desceu pra beira do brejo Mas aí apareceu Vai dar 320 pontos Esse aí Dá, não Ele é enorme A galhada dele é complexa Dos dois lados Bonito Bonito Caramba Muito chato Vai dar um... Vai dar um... Vai dar um... Trezentos pontos É... Fazer o que, né? Uma... O... O... O Marcelo... O Marcelo acabou de pegar um... Nessa caçada dele lá Um... Um... De... Cento e oitenta e pouco Né, Marcelo? É... Cento e oitenta e três E um... Calda branca Fêmea malhada Olha aí Aí uma cauda Fêmea malhada Na caçada É... Aí o elite Aqui, ó... Não coleta não Quero ver ainda A galhada dele Como não? Não faça igual o cara lá Coletou o animal Já era E o tiozinho, Marcelo Que coletou o animal Mas nós também Eu tô fazendo a gravação Vai ficar muito longo o vídeo Até que tu chegue aqui Próximo tu pega Quarenta e um metro ali Oitenta e três quilos Deu trezentos e vinte e oito De escola Ah, sério isso? Eu disse que ia dar Trezentos e vinte e oito Só que faltou Trezentos e dez e oito Seus outros tu falou Trezentos e vinte e oito Não, então fala Falei de trezentos e vinte e oito Ponto quinhentos Ah, então tu errou Foi ponto trezento Ah Só fala errado, viu, Marcelo? Não, tu Não deixa que eu terminar a frase Vai eu ir aqui Né, né, né Vamos botar esse cabra aqui Vamos fazer um retrato da hora Porque esse aqui merece um retrato Bem show de bola, tá bom? Pra galera da live Ó, ó o tamanho Da galhada desse bicho Cadê? 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 Cadê o carro? Cadê? 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 Cadê Olha o tamanho da galera É isso aí galera Tá ligado, a gente tá aqui Derruba os bichos Vai caçando Que os bichos aparecem É, deu 328 É meio grau É até parecido lá no ranking dos não típicos Parabéns Acho que não, você até rouba um maior Às vezes 60 né É, valeu, valeu Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera Vem cá E aí E aí Se inscreva no canal.